Deus não morre não, não desiste não, tenha fé, a fé e a paz não, meu Deus, e quando a promessa não se cumprir, quem tem promessa é que Deus não morre não, não desiste não, tenha fé, a fé e a paz não. Se tudo está difícil, a multidão é que cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou, se a multidão é grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus está na terra e pedeja com você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, venha-se o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, venha-se o mal, venha-se o mal. O rei, enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, tenha fé, a fé e a paz não. O rei, enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, tenha fé, a fé e a paz não. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, venha-se o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, venha-se o mal. Obrigado.